Eu tentei esconder, mas pelo jeito não consegui Um olhar diz muito mais, explica o que eu não posso dizer O pior é ter que te enganar, para não te ver sofrer Mas nem isso eu sei fazer O que você fez com as tuas promessas E você é que dentro de mim não existe mais nada seu Escolhi seguir em outra direção, apagar da minha memória Você era pra mim algo insubstituível Eu tentei enxergar, com outros olhos não consegui Um olhar diz muito mais, qualquer palavra que eu possa dizer O pior é ter que te enganar, para não te ver sofrer Mas nem isso eu sei fazer O que você fez? Mato as promessas e você é que dentro de mim não existe mais nada seu Escolhi seguir em outra direção, apagar da minha memória Você era pra mim algo insubstituível Eu... Se arrepender é um direito Pra quem tem muito o que viver O que passou já ficou pra trás Mas e se tiver? Vou tentar parecer normal Vou seguir o meu caminho O que você fez? Matou as promessas e você é que dentro de mim não existe mais nada seu Eu... Escolhi seguir em outra direção, apagar da minha memória Você era pra mim algo insubstituível Eu... Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh